Pelo que eu observo, vocês, a maioria aqui, não quer sair daqui, né Zé? Não. Não é isso? Não. Vocês estão no centro da cidade. Estão no centro. E o local que diz que corre risco. Mas será que se dotando de uma condição... Alô, amigos do canal, bom dia. Hoje, 2 de janeiro de 2023. É o segundo vídeo do nosso canal. Eu estou em Ionápolis, no extremo sul da Bahia. Estão aqui as margens da BR-367. Aquela BR lá na frente é a BR-101, que corta todo Ionápolis. E aqui é a 367, que dá acesso a Porto Seguro, que é de carro aí que está vindo de lá. Pois é. Aqui na frente já começa o bairro de Ina Borges. E aqui... É conhecido como Rua das Tangerinas. Porém, é um pequeno bairro encravado aqui no Ina Borges, que fica aqui as margens da BR-367. E logo adiante ali é a BR-101, conforme eu falei. É um bairro que só tem problemas, dificuldades. Nós sabemos que todos que entraram aí sabiam das dificuldades, porque... É... vamos dizer assim, com uma topografia totalmente adversa, para que benfeitorias fossem feitas com mais celeridade. Segundo consta aí que é um bairro que tem uma... Uma localidade, vamos dizer assim, que tem mais de 30 anos. E... bom dia! Oi! Firme! Oi! E... eu vou... Né? Eu vou aí fazer um vídeo para mostrar a triste realidade de um povo que vive nessa situação há quase 30 anos. Eu conversei com algumas pessoas anteriormente e passei a ter mais informações a respeito das dificuldades. Eu resido em Eunapos há 50 anos, então, vocês estão vendo aqui, daqui a pouco eu vou descer, né? Lá, olha lá, a BR-101 e desse lado aqui a BR-367. Dificuldades, olha que situação isso aqui, botaram uma brita aqui, diz que agora na época do Pedrão, só para os carros descerem por aqui, só. E o resto vocês estão vendo aí a dificuldade. E através do vídeo vocês vão obter informações precisas a respeito dessa situação e o clamor do povo, né? Que aí reside. Então, para você que está assistindo, DG, eu te agradeço. A gente mostra o NAP de uma forma, vamos dizer assim, em todos os sentidos, em todas as vertentes. Empreendimentos, bons bairros, situações favoráveis, desfavoráveis, problemas. A realidade maior do nosso canal é mostrar a zona rural, mas mostramos também o NAP para o mundo. Não só suas belezas, como também situações aqui como essa. Para você que está assistindo o vídeo, meu muito obrigado e siga o vídeo. Alô amigos do canal, bom dia. Me encontra aqui em Eonato, do extremo sul da Bahia. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Está vendo aqueles carros passando lá? Ali é a BR-101, que corta Eonápolis. Para esse lado aqui fica o bairro Dina Borges. Um bairro muito grande, que por sinal, eu resido nele. E desse lado aqui é a BR-367. Olha aí, carro passando também lá, olha lá, está vendo? Olha o ônibus, está vendo? Então aí dá acesso, vai para Porto Seguro, a Costa do Descobrimento. E aqui eu estou aqui nesse bairro. Aqui nesse vale, onde o povo enfrenta uma série de dificuldades. E as dificuldades são visíveis. Vocês podem observar que só aqui pelos caminhos, vocês já observam que a dificuldade é imensa. Uma subida que não existe, né? Então precisa humanizar isso aqui. Falam que estão em uma área de risco, mas até hoje não tomaram providências. Providências eficazes que venham trazer tranquilidade mais para esse povo que reside aqui. Aqui nós estamos no centro de Eonápolis. Da BR-101 para lá já é o centro de Eonápolis. Desse lado aqui você já vai para o bairro Pequi, que é um dos maiores bairros também aqui da cidade. Eu estou aqui com o José, já conversei com ele. Ele é residente aqui. Bom dia, Zé. Bom dia, Paulo. Tudo na paz? Tudo na paz. Flamenguista, já começou a acertar. Hein, Zé? Começou a acertar. E Zé, você é residente aqui há quanto tempo? Eu moro aqui a partir de 17, 18 horas. Então tem toda a propriedade para falar a respeito. A sua casa é essa aí, né? E aqui tem alguns caminhos aí. Olha que dificuldade. Vale ressaltar que essa água passa por aqui noite e dia, porque vem aqui da represa, não é isso? Isso. Tem uma nascente aí do outro lado da BR-367. Isso. E aqui vai embora. Essa água é contínua. Para lá... Vamos até aqui mais um pouquinho, Zé? Vamos até aqui um pouquinho. E tem esse lado aqui, né, Zé? Tem o lado do alto que fica de frente para a BR-101, né? Por aqui, há condições de vocês saírem pela BR, não tem? Lá na BR-101? Só de pés. Só de pés, claro. Muito, muito, muito. Já desse lado aqui, que eu dei o início ao vídeo lá em cima, o pessoal vai ver que há uma de sida, que tem um pouco até de brita e tal, e que dá acesso aqui. Mas por aqui já sai da BR-101, por esse lado aí, né? Vai aí lá por cima. É. Aquelas casas lá, gente, ó. Ali, por aquelas casas, vai subindo e já sai lá da BR-101. Por aqui, né? Tem um caminho até ali, né? Olha aqui. Olha, gente, ó. O que pode ser feito aqui? Falam em tirar todos vocês daqui, né, Zé? É verdade. Tirar para um outro local, um local condizente, que não venha trazer risco. Mas até hoje, nada. Isso aqui, quantos anos já tem isso aqui? Eu moro há 50 anos em Eunápolis. Vai fazer agora em abril. Mas aqui tem quantos anos? Você sabe mais ou menos? Rapaz, você tem uns 30, 40 anos. É, eu não sei. Eu não sei bem, entendeu? Mas eu sei que já tem bastante tempo. E você... Vamos por aqui, Zé. Por aqui a gente tem uma... Pronto. Isso aqui agora a água está descendo por aí, né, Zé? Aqui também seria onde cida, né, Zé? Aqui ia rodar, já acabou tudo. Tudo isso aqui... Tudo isso aqui, Zé, é um trabalho grandioso. Onde a engenharia teria que funcionar. É, lama. É, lama. Tem gente que mora em tudo aí? Moro cheio de gente. Tudo cheio de gente. É brincadeira um negócio desse. Gente, não é muito grande. Não é, Zé? Se a água arrebentativa, nós estamos embora. Zé, asfaltando quem vem de lá. Analise bem. Asfaltando quem vem da BR-367, como eu mostrei no início. E essas partes aqui, que dá acesso aqui, dá acesso por lá. E aqui fazer caminhos. Enfim. Fazer muro. É ou não é? É. Tem que fazer aqui uma, sei lá, uma proteção, alguma coisa. Engenharia, engenheiros sabem disso. Manilhas. Manilhas. Enfim. Precisa... Água da embasa, ali o cano. Dizem aqui, precisa de uma estrutura. Precisa criar benefícios, porque aqui mora a gente. Dizem, na época da eleição, todo mundo desce aqui. Desce. Hein? Desce. Vocês já tiveram a visita aqui de muitas pessoas. Várias pessoas, muita gente. Desce aqui. A Defesa Civil fala que vocês estão em uma área de risco, mas a Defesa Civil não pode, não tem condições, claro, e não é executor de obras. No caso, sim, o executivo. E aí vai rolando. As coisas vão acontecendo, vão continuando. Verdade. E cada dia ficando pior, Zé, porque a erosão vai tomando conta, né? Tempo passando. Tempo passando. Ó, gente, como tá isso aqui. Ó. Cada vez maior, piorando. Ó, isso aqui. Cada vez que passa, piorando a situação. Você falou certo, né? E... Se não tiver uma ação rápida, vai ficar difícil. Essa água da rua é tudo aqui, boa. Dessa... Eu acho que ainda há tempo. E você? Com certeza. É tempo pra tudo. Pelo que eu observo, vocês... A maioria aqui não quer sair daqui, né, Zé? Não. Não é isso? Não. Vocês estão no centro da cidade. Estão no centro. E o local que diz que corre risco, mas será que se dotando de uma condição, não é amenizar não. Que venha trazer realmente proteção pra vocês, eu acho que vale a pena, no caso aí, a administração olhar com carinho, né, Zé? Vem, Paulo, daqui tem gente que paga IPTU, né? Paga IPTU, né? É, tem gente que... Tudo paga IPTU. Paga IPTU, Zé. Pois é. O que eu quero dizer é o seguinte. Não é o empalhativo. Tem que ser... Ó, o negócio desse aqui, ó. Se cimenta tudo, claro que não vai ter penetração de água. Entendeu, Zé? Hein? É verdade. E outra, e que a manutenção seja sempre constante aqui. Sempre tem que estar vendo. Zé, vamos até ali em cima, diz que o lixo aqui, diz que é uma vez, é uma vez no dia que o cidadão vem, pega uma galinhota. O que a galinhota dê, ele leva. O que não, né? Ele deixa aí. Não é isso? Bora, Zé! Bora, Zé! Bom dia! Pois é, aqui, ó. Aqui é o caso do lixo. A subida é essa aqui. Isso que vem uma vez só no dia, né? É. O que ele passa de manhã, o que ele leva na galinhota. O que ele passa de manhã, ele leva, enche a galinhota. O que ele leva, o resto fica aí. Aí, gente, o que ele leva, o resto fica aí. Aí, gente, o que ele deixa... Ele é só filmado. Quer dizer, só leva uma vez, né? Porque ele só paga aqui dentro de a galinhota. Isso. Ele leva até o ponto lá em cima. Desculpa. É, mas aqui a gente tá vendo. Você já disse que vem aqui o cidadão, o trabalhador da prefeitura, da coleta de lixo, coloca o que cabe em uma galinhota, sobe e não volta mais. Não é isso? É. Pronto, o resto fica aí. É, rapaz, é difícil. Pois é, aqui dá acesso ao... Dinaborge. Bairro Dinaborge. Quer dizer, isso aqui também faz parte, peraí, do pacote, que teria que ser asfaltado com meio fio. Enfim, uma coisa bem feita, né? E como não tá tendo... Isso aqui lá em cima tinha uma manilha, não tinha? Tinha, tapou. Tapou a manilha. Agora tá vindo tudo aqui, ó. Olha que situação. Olha que situação. Olha lá. Olha aí, gente. Que buracão. O que teve aquelas casas lá? Quer dizer, um negócio desse aqui, se a coisa pegar mesmo, pode levar tudo e pegar aquelas casas lá, e aí? Aí depois de tudo arrebentado, tudo sacrificado, vamos fazer isso, fazer aquilo. É ou não é? Entendi. Então, gente, é melhor cuidar enquanto pode. Cuidar enquanto pode. Muito bem, Zé. É isso aí. É. Se há tempo de fazer alguma coisa... E agora o sol tá chegando aí, né? Pelo menos tá mostrando que... Verdade. Vai ter uma segurança, viu? Sim, Zé. Vem cá, faça o rolo. Você acha que esse mato aí contribui para com que marginais fiquem aí, né? Pra gente vir fumar droga aqui, a gente se assaltar, por pouco tempo aqui agora, Paulo, é... Seu nome é? Marcos. 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 É, pode dizer isso mesmo. Verdade. Então, uma pessoa que não pode, por quê? Pois é. No início aqui, quando eu cheguei aqui embaixo, eu falei que ali é a BR-367, lá a BR-101, não é isso? Mostra a borra de asfalto que foi jogada aqui, ó. Vou mostrar ali. Já mostrei, já mostrei. Do outro lado lá já é o centro da cidade. Aquela frente toda ali pertence aqui também ao bairro. Que é o bairro das Tangerinas, né? É. Rua das Tangerinas. Isso aqui é famoso. Você acha quanto tempo já? 30 anos de morador. 30 anos, né? É, só o Zé diz que tem 17 para 18 anos, é Zé. É. Pois é, gente, isso aqui não é asfalto. Isso aqui é uma vergonha, né? Com certeza. É. Correio, entrega carta, entrega... Correio e tudo direitinho vem aqui. Quer dizer, isso aqui é vergonha. Ainda fala que é um asfalto um trem intenso. Quando teve o Pedrão... É brincadeira? Na época do Pedrão, aí lá fez chuva. Então, os que acesse a carro aqui, por isso que jogaram aqui. Quer dizer, só jogaram porque é cá do Pedrão. Pois é, gasta uma fortuna numa festa, que são três dias, e deixa um bairro desse aqui cheio de gente, em calamidade, né? Com dificuldades. Esse asfalto aqui foi jogado quando? Sim, mas esse Pedrão? Agora? E já está desse jeito? Isso é porcaria. Não passou nada, jogou um pó aí. É porque não existia também um projeto, não existia nada. Foi uma coisa só para cumprir aquilo que poderia trazer benefícios durante o Pedrão, né? Só isso. Depois, a comunidade que se entregue para lá, se acabe, né? Então, gente, eu sei que o problema aqui é complexo. É um problema que requer recursos. Nós sabemos disso. Mas existem recursos para tanta coisa. Eu falo isso porque esse aqui não nasceu ontem, viu, Marcos? Não nasceu ontem. Não tem um mês, nem dois. Esse aqui tem 30 anos. De políticos e mais políticos descendo a saladeira. Passa por aqui, né? É, passa por aqui. Está aqui, ó. E aqui desce, promessas. Toma café. Toma café, Zé? Você já deu um cafezinho para eles? Hein? E seu café parece que é bom, viu? Qualquer pessoa chegar em casa, toma café. Eu sei disso. Eu sei disso. Então é o seguinte. Precisa de uma solução. Precisa de uma solução. É ou não é? Vamos descer, Zé? Vamos descer. Já mostrei lá. Já vim de lá. Já fui lá. Já fui. Já fui. Já estive lá. Já mostramos. E aí, chefe? Tudo na paz? Bom dia. Mora aqui também? Ah. Ah, na obra. Tudo bem. Pois é isso. Está registrado. Que providências sejam tomadas. Sabemos das dificuldades. Mas em cima da dificuldade, tem que ter um pouco de coragem. Né? Nós sabemos disso. Todo mundo sabe disso. Então está aí. Que situação aqui, ó. Começa, né? Que situação isso aqui, ó. É a água que vem lá da represa. Aí do lado da BR-367. Essas voadas aqui, você dorme com essas voadas, né, Zé? Essa chuvinha, ó. A fedentina também, né, Aba? Pois é, gente. Tem que ter uma ação. Senão... Fica cada vez pior. Sim. Faça a voa. Faça a voa, Zé. Vamos dar mais um pouquinho aqui. Por aqui, Zé. Para ir dar acesso lá à parte de cima. Vai por aonde? Por aqui. Vamos manter ali mais um pouquinho para dar mais ênfase. Aquilo que nós estamos fazendo, né? Dona Maria. Passa por aonde? É mesmo? Hein? É. Dona Maria. Ô, Dona Maria. Ah, passa por aqui. Bom dia. Como está, senhora? Muito bem, graças a Deus. Amém. Ah, passa por aqui. Olha, gente. Tudo isso aqui seria o quê? Cimentado, muro nesse lado aqui. Enfim, é um trabalho gigantesco. É um trabalho grande. Eu vou mostrar a casa dele. Né? Eu vou mostrar o táxi. Eu vou mostrar o táxi. É, ali. Viu? Eu vou mostrar o táxi. Aqui, gente. Isso aqui é um caminho que tudo precisa. Né? E aqui, eu vou... O flúor aonde? Sobe aqui. Isso aqui. Aí sobe aqui, vai lá, sai lá na BR-101. Tá bom aí, tá bom. Vou abrir com a tabela. Vou abrir com a tabela também. É, aqui vai pra tabela, né? É, vocês aqui sofrem com a coleta de lixo. Porque já tem que tirar o lixo daqui pra levar pra lá. Né isso? E mesmo assim, ele ainda fica ali depositado. Quer dizer, não tem como o garimbo. Ele só vem uma vez na galinhota, tira, leva lá pra cima e acabou. Uma vez só no dia, leva uma galinhota. Quer dizer, se dotar aí de condição, de estrutura, eu acho que fica melhor, né? Para com que o trabalho... Não pega não? Para, rapaz. Não, rapaz, não. Para aí, Xolinha. Rapaz, cachorro comigo que cisma, viu? Tá vendo aí? Viu, Zé? Aí. Foi, Xola. Que forra, rapaz. Aí é assim. Pois é. Basta aí, Zé. Obrigado aí. Valeu. Muito obrigado. Pois é. Aqui é tudo. Aqui precisa de uma... de uma busca muito grande por problema. Porque aqui é um problema só. Você sabe disso. Mas é possível que a água caindo aqui vai acabando. Eu sei disso. Vai acabando tudo isso aqui também. Não, então, ele é um problema só isso aqui. Aqui tem várias, vamos dizer assim, localidades que dependem de uma ação. Isso aí não tem a dúvida. É asfalto, é muro, é piso. É uma série de coisas. Mas está aí um registro. Que Deus tenha misericórdia de vocês, viu? Que nada aconteça de errado com vocês. E que tudo possa ser resolvido dentro de uma condição louvável. É assim que a gente espera, né? É. Torcer pelo melhor. Não é isso? Sim, sim. Em nome de Jesus. Então, para vocês, Zé, muito obrigado. Deus já te agradeço. Também. E... Para você que assistiu esse vídeo até o final, meu, muito obrigado. Deixa já aí o seu like, o seu comentário, que é muito importante. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho